Quer comprar coins de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala molecada, LINKER na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um aqui pro nosso canal, e hoje começou o Icon Swaps 2, e eu confesso que como jogador de FIFA estou um pouco decepcionado. Primeiramente eu quero mostrar pra vocês os jogadores nos quais a EA nos mandou aqui, vou mostrar o Icon Swaps num todo, durante essa semana, talvez na terça-feira ou em algum dia desses, eu vou trazer pra vocês as melhores combinações do Icon Swaps, então deixa o like nesse vídeo, esse vídeo chegando a 1.200 likes eu trago pra vocês as melhores combinações do Icon Swaps 2. A primeira coisa que vocês tem que saber é esse Icon Swaps aqui, cara, ele vai ser composto por 18 tokens, são eles 9 nessa primeira parte, que eu vou mostrar pra vocês já já quando acaba, e 9 na próxima temporada, então escolha com sabedoria como gastar os seus tokens. O Icon Swaps 2 tem de duração 76 dias, então com 2 tokens você vai pegar aqui o pacote de 25 jogadores 81+, é melhor que um pack Ultimate E, mas mesmo assim é bem mais ou menos. Tem 25 jogadores 82+, com 3 tokens, com 5 tokens 25 jogadores 83+, eu não lembro quantos tokens era esse pack no Icon Swaps 1, eu acho que era a mesma coisa, vocês podem até me ajudar aqui nos comentários. Com 7 tokens tem um Deco Moments, é um jogador até interessante, eu não vou entrar tão a fundo em jogador por jogador, porque eu vou fazer isso no que você deve escolher no Icon Swaps, cara. Mas aparenta ser um bom meio armador, tá, cara? Nada mais que isso. Com 8 tokens, um pacote ídolo básico, com 9 tokens, um pacote ídolo médio, com 9 tokens o Ashley Coke pra mim, eu já vou adiantar pra vocês, não compensa melhor o Mendy, com 10 tokens vocês tem um pacote ídolo médio ou Prime, com 11 tokens vocês tem o Overmas, Moments, esse cara aqui de cara ele é legal, mas ele é só 3 de drible, então 3 de drible pra mim já dá uma pegada. Com 12 tokens pacote ídolo Prime, com 13 tokens tem o Blank, com 14 tokens tem o Prime 91+, mas aqui tem um baitzinho da EA, e eu vou mostrar isso pra vocês lá quando eu analisar tudo mais a fundo. O Emílio Butragain aqui por 15 tokens, que pra essa altura um Butragain 87, sei lá hein, Ezinha. Pacote ídolo Prime com 16 tokens e com 17 o Roberto Baggio Moments. É um cara agradável pra quem acredita em estilo de entrosamento, né, com um caçador, fica um cara bem legal, ele é um cara bem completinho, se você for olhar aqui, ele tem 5 de drible e 4 de perna ruim. De todos os icons, talvez esse seja o que realmente tenha uma maior duração no seu time, mas mesmo assim não é um cara que vai durar por tempo demais, na minha humilde opinião. Pra você conseguir fazer esses tokens, você tem que conseguir fazer certos desafios, né, você tem que fazer alguns desafios realmente pra conseguir os tokens. A cada desafio realizado você vai ganhar 1 token, e aqui temos os tokens. Tem um desafio aqui também do Diga Não ao Racismo, tá, o galera quiser fazer. Então vamos aqui nos tokens, temos 9. Começando aqui então, La Roja. Vença 7 partidas do Amistoso Fute ao Vivo, 1 nação só com jogadores espanhóis. Então tem que ir lá no Fute ao Vivo, 1 nação e só com espanhóis você vai ganhar esse primeiro. Vencer 7 com jogadores só italianos, você vai ganhar esse outro jogador. Beleza, já tem 2 tokens. Vença 6 partidas do Amistoso ao Vivo, 1 Liga, com pelo menos 8 jogadores primeiro dono da Série A nos titulares. E aqui é 1 Liga, então não dá pra fazer 2 em 1 pelo menos até aqui nesse momento. Então só com jogadores da Série A nos titulares primeiro dono. Tem que ter 8 jogadores primeiro dono da Série A. E eu mandei os meus, tu no nome, eu sou um burro mesmo. Faça gol com jogadores da Série A em 10 partidas diferentes no modo 1 Liga, com pelo menos 8 jogadores da Série A nos titulares. Esse aqui é de boa, dá pra fazer 2 em 1. Você vai fazer esse e esse no 2 em 1, tranquilão. Ah, na verdade é 2 em 1, né? Porque aqui é tudo pra ganhar esse cara que eu não sei falar o nome. Beleza. Dê assistente de bola enfiada com jogadores da Série A em 5 partidas diferentes também, com pelo menos 8 primeiro dono da Série A. Beleza, tranquilo, né? E aqui tem mais um pra ganhar, mas um jogador. Vence 6 partidas, 1 Liga com pelo menos 8 jogadores primeiro dono da La Liga. Logo abaixo, vocês tem que fazer gol com jogadores da La Liga em 10 partidas também de 1 Liga. E aqui abaixo, dá assistência de bola enfiada com jogadores da La Liga em 5 partidas diferentes também numa Liga. Até aqui então, cara, a gente teve 2 tokens, 4 tokens no total. O quinto token é completo aqui com Raspolat. Vocês tem que vencer 6 partidas no Amistoso, 1 Liga com 8 jogadores primeiro dono da Liga A. Faça gol de chute colocado com jogadores da Liga A em 6 partidas também em 1 Liga, com pelo menos 8 jogadores primeiro dono da Liga A. E dá 10 assistências no modo 1 Liga com 8 jogadores primeiro dono também da Liga A. E aqui embaixo a gente tem os 4 últimos, completando assim 9 tokens. Prata, vence 6 partidas no Squad Battles no Minha Ficuldade Internacional com 11 jogadores prata nos titulares. Vence 6 partidas no Squad Battles no Minha Ficuldade Internacional com 11 jogadores da UEFA Champions League nos titulares. Vence 6 partidas no Squad Battles no Minha Ficuldade Internacional com 11 jogadores da Liga da China nos titulares. Dá pra fazer aqui ó, Liga da China e Prata, 2 em 1. E vencer 18 partidas na Weekend League. Esses são os desafios pra conseguir os 9 tokens. E a cada token que você vai conseguindo, você pode trocar lá. Mas eu recomendo que você realmente analise bem o que você vai escolher pra não fazer besteira. Hoje temos novos Icon Moments saindo em PEC, que são um total de 34. Temos aqui o Ronaldo, ah meu Deus, Puskas, Cruyff, Carlos Alberto, Eusébio, Beste, Beckham, Drogba, Rush, Lan, Torres, Nesta, Figo, Stoichkov, Del Piero, Puyol, Beckham, Vieira, Clivert, Dlaudro, Piero, Ei, erro de volante, hein? Quem diria? Barak, Nedved, continua de ponta, Skoll, Sucker, Vidic, Barnes, Hernandes, Crespo, Ocoxen, Zag, Larson, Veron e Escian. Não tem nenhuma mudança aqui de posição não, né, velho? Realmente todos os jogadores que estão aqui, a única mudança de posição realmente aqui que eu vi, o Lange lateral. A única mudança de posição que eu vi realmente é o erro que veio jogar de volante. Não cheguei a ver os stats dele ainda. E aqui pra que vocês fiquem por dentro, cara, o Icon Swaps vai do dia, a parte 1, né, os primeiros 9 tokens, vai do dia 19 até o dia 26 de março, e depois os outros 9 tokens chegam no dia 26 de março, e acaba no dia 7 de maio. Além disso, tivemos aqui um uniforme de Icon, que eu não vou mostrar, e tivemos um DME que chama K-Moments, que vai te dar um pacote oro raro. Vou mostrar a resolução. Tá na tela pra vocês a resolução mais em conta do momento, K-Moments, vocês vão precisar de jogadores da mesma liga no máximo 6, da mesma nacionalidade no mínimo 3, ouro no mínimo 4, raros no mínimo 3, classificação geral 70 e a química 85. Essa é a mais em conta? Vai tá mais ou menos 8 mil coins em todas as plataformas. Cara, eu vou ficando por aqui, realmente o conteúdo que a gente teve hoje foi isso, espero que você tenha gostado, deixa nos comentários o que você achou do Icon Swaps. Pra mim, tá pior do que o Icon Swaps 1, mas vamos ver aí, talvez dá uma melhorada aí, depois que analisar a fundo. Tamo junto aí, seu like, aquele abraço, é nóis, e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho